Muito interessante esse texto aqui do Thomas Walker-Werth, que foi publicado na FEE lá dos Estados Unidos e foi trazido pela Gazeta do Povo aqui para o português, né? Dizendo sobre, e aí, quem é que vai ser dono da Terra no planeta Marte? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Sr. Wilson, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, existe um problema com relação à apropriação de terras em outros planetas, de quem seria a soberania estatal nos outros planetas, né? E o Elon Musk fez uma coisa dizendo que os termos de serviço da rede satélite Starlink oferecem um vislumbre da visão do Musk sobre isso. Para serviços prestados em Marte ou em trânsito para Marte via Starship, as partes reconhecem Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado na Terra tem autoridade e soberania sobre as atividades marcianas. É, meu amigo, quando você comprar Starlink aqui no Brasil, agora você já pode comprar Starlink aqui no Brasil, você vai estar aceitando esse termo de uso que reconhece que Marte é um planeta livre dos governos da Terra. Olha que coisa, né? E, como estava dizendo o cara, o Marte tem o potencial para ser o próximo Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos começaram justamente como uma terra minarquista, um padrão de um governo muito fraco, muito mínimo, em que as pessoas podiam, basicamente, pegar a terra, passar a usar aquela terra, e aquela propriedade era delas, e não havia um Estado para controlar a terra, né? E o mais interessante é que ele coloca aqui também o segundo tratado sobre o governo de Locke, em que ele descreve a questão da propriedade privada just natural, né? Esse é um erro que muita gente comete, tem muita gente que fala assim, mas como você pode ter capitalismo sem governo, porque é o governo que garante a propriedade privada? Falso, absolutamente falso. É o contrário. Como diz o Locke, é justamente a pessoa, o ser humano, ao misturar o seu trabalho com alguma coisa, transforma aquela coisa e passa a ser proprietário dela. Então, isso, essa ideia do Locke, que evoluiu, tá? O Locke está lá no início dessa ideia da propriedade privada just natural, mas isso tem várias evoluções depois disso, de forma que o que ele reconhece é isso. Justamente quando você tem uma área que você mistura o seu trabalho com aquela área, você se torna proprietário daquele pedaço de chão, daquela propriedade específica, né? Isso vale tanto para propriedades imóveis, para uma área de terra, uma região, como também para propriedades imóveis, ou seja, se você constrói alguma coisa, você faz algum objeto, esse objeto é seu. Você pode, lógico, vender para outra pessoa, comprar de outra pessoa, tudo isso continua válido. O mesmo para a terra, né? Você pode vender aquela terra para outra pessoa, pode comprar de outra pessoa a terra, mas o que gera a propriedade é justamente isso, é o uso da terra, é a mistura do seu trabalho com a terra, né? Ou, de uma forma mais sistemática, é o uso, a delimitação e a defesa daquele pedaço de terra, é o que torna você o proprietário dele. E o que ele está falando aqui justamente é isso daí. A ideia é que Marte pode perfeitamente ter uma visão desse tipo no momento de colonização. As pessoas vão chegar lá e vão, cada uma vai pegar um trecho, imagina-se, vai fazer alguma parte, vai explorar economicamente uma região do planeta. E isso é uma coisa extremamente positiva, é uma coisa, é um ancapistão, né? É um marcapistão. Estamos criando um ancapistão em Marte, olha que coisa, né? E, bem, aí ele aproveita e refuta algumas coisas aqui que o pessoal falava assim, ah, mas como é que funciona isso? Então a primeira pessoa que chegar em Marte e botar o pé lá pode falar, não, todo o planeta é meu, eu delimitei o planeta inteiro para mim. Olha só, não, não pode falar isso porque, como eu disse, a propriedade privada é uso, delimitação e defesa. Você não delimitou nada ainda, você não consegue defender o planeta Marte inteiro e, mais do que isso, você não consegue usar o planeta Marte inteiro. Então você precisa ainda misturar o seu trabalho, precisa usar aquele trecho e depois nem é interessante porque a pessoa que estiver em Marte, ela vai querer outras pessoas com propriedade também para poder fazer trocas voluntárias. Isso é crucial para estabelecer uma economia local, então nem teria interesse dessas pessoas de ter grandes propriedades. E, aliás, é muito curioso notar como lá nos Estados Unidos isso gerou uma divisão de terras muito maior do que, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil houve um processo diferente, né? Então, lá nos Estados Unidos, como surgiu como uma nação libertária, uma nação minarquista, cada pessoa ia lá, delimitava a terra e começava a usar e pronto, é proprietário. O governo reconhece a propriedade de cada pessoa que começou a usar a terra. Aqui no Brasil, como é que aconteceu? Foi diferente. O governo português delimitou as grandes capitanias hereditárias e aí o capitão, o dono daquela capitania, ele dividia em sesmarias, que eram enormes regiões de terras gigantescas que ele dava para algumas pessoas explorarem economicamente. E essas pessoas muitas vezes dividiam, vendiam fazendas, vendiam trechos para indivíduos. Então, no final das contas, foi um processo totalmente burocrático a colonização, a propriedade de terra no Brasil, na maior parte do Brasil. É lógico, teve muita apropriação primária no Brasil, aliás, ainda tem muita apropriação primária no Brasil, que é a pessoa chegar lá num lugar que não tem ninguém, demarcar e começar a usar a terra. Mas foi de uma forma diferente. Isso gerou aqui no Brasil uma desigualdade em propriedade de terra muito maior do que lá nos Estados Unidos. Então, essa ideia de que basta você pegar, delimitar e defender e é seu, ao contrário do que muita gente diz, não, isso daí é libertário, isso daí diminui a desigualdade de renda. Isso melhora a sociedade, isso torna uma sociedade mais equalitária. O governo é o grande fator de criação de desigualdade, o governo é o grande concentrador de renda em qualquer coisa que ele faça, inclusive na distribuição de terras. Quem acha que esse negócio do governo desapropriar terras de uns para distribuir para os outros, ele está desconcentrando a terra? Não, não está. O governo sempre concentra, não tem jeito, é inevitável. Tudo que o governo faz, o governo é uma máquina de concentrar riqueza na mão do governo, lógico. Então, isso mostra como é que esse mecanismo, essa forma de você adquirir terra é muito melhor. A propriedade privada, justo natural, prescinde de Estado, não precisa de Estado. Se você está lá, você já delimitou, já defendeu, todo mundo já sabe que é seu, não tem essa, não precisa de Estado para defender terra. Você pode depois usar o Estado como uma forma de resolver disputas que surgem. Naturalmente, sempre surgem disputas entre proprietários de terra, mas no final das contas, a propriedade em si é definida por isso. Enfim, é muito interessante, ele fala que existem até tratados entre governos que se eximem de controlar corpos celestes, e é realmente uma coisa interessante, eu estou bastante curioso de ver como é que isso vai funcionar na prática. Veja, eu não sei, porque eu não sei nem se é possível de fato colonização em Marte. Marte tem uma atmosfera tão diferente da nossa aqui, que é possível que fique para sempre na ficção científica essa ideia de pessoas morando em Marte. Mas, não é que seria interessante, quem sabe uma nova fronteira desse tipo não tenha alguma coisa realmente tão positiva assim. Principalmente a ausência de governo, e aí, lógico, como eu falo, aí podem surgir empresas de segurança privada lá, quem sabe a gente não cria realmente a semente do ancapistão por lá, e depois importa isso de volta para o planeta Terra? Não, eu não sei se precisa disso tudo não. Eu acho que a tendência aqui no planeta Terra é já gerar esse tipo de coisa, já caminhar nesse sentido a organização social. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.